Se a verdade está cada vez mais rara, eu acho que dá para responder essa pergunta em dois tempos. No primeiro eu diria que a verdade sempre foi rara, sempre foi rara. Não é à toa todos os diálogos que o Platão escreveu, com nomes de sofistas que afirmavam que a verdade não existia, que ela era relativa, e todas as tentativas que o Platão fez para conseguir sustentar a ideia de uma verdade transcendente e absoluta. Portanto, a verdade sempre foi rara. Os sofistas já diziam que a verdade é relativa, que depende, falando em uma linguagem contemporânea, depende do ponto de vista, que o homem é a medida de todas as coisas, que a verdade, alguém diria que é política. Portanto, a verdade sempre foi rara. Se você olhar do ponto de vista da história da filosofia, isso é um fato. É claro que existiram aqueles que falaram de verdades absolutas, mas a tentativa de construir uma verdade absoluta para quem conhece a história da filosofia sempre soube que é raro. Outra coisa é se você pensar no âmbito da ciência. A ciência não lida com verdades. A ciência lida com fatos que podem ser testados e repetidos em teste. Portanto, a ciência não lida com certeza, ela lida com redução de incerteza. Isso é uma coisa importante, porque durante essa pandemia ficou muito claro que muita gente, quando ouve um cientista falar, ou mesmo quando um cientista fala na mídia, a relação é completamente senso comum, no sentido de esperar que a ciência tenha uma resposta definitiva. Ela não tem, inclusive para uma epidemia como essa. Mas isso não significa que a ciência não saiba coisas. Significa que ela aprende com o tempo, a partir de muita contenção, muito debate, muita contradição, e, portanto, também aí a verdade é rara e resultado de uma longa construção que pode, inclusive, mudar depois de algum tempo. Então, portanto, a verdade sempre foi rara. Agora, uma segunda temporalidade para responder essa questão, que talvez esteja relacionada, inclusive, à pergunta, é a sensação de que hoje talvez a verdade esteja mais rara. Eu diria que a sensação de que hoje a verdade está mais rara é derivada direto do fato que hoje tem muita informação, muitas narrativas, como falam por aí, e a percepção dessa saturação de narrativas, dentro delas as tais fake news, mas eu acho que as fake news não é nem só a questão, a questão é a multiplicidade de narrativas que faz com que você não saiba se a verdade está em A ou em B. Um dos fatos que prova que a verdade sempre foi rara é a dificuldade de provar alguma coisa em julgamento. Os advogados e juízes sabem disso. Então, normalmente, você tem que limitar muito o espectro para determinar a verdade. É por isso que os advogados e juízes falam que só é realidade aquilo que existe nos autos, porque você vai, a partir daquela documentação, estabelecer o que pode ser dito de verdade acerca daquilo, à luz da lei. Então, a verdade sempre foi rara. Hoje, talvez a gente sinta ela como mais rara, porque o mundo é muito ruidoso, tem muita gente chata gritando nas redes sociais, é todo mundo meio dono da verdade, existem muitas narrativas e a democracia é um regime que tem vocação sofista. Isso já se sabia desde a Grécia. Agradecimentos a todos os advogados. Agradecimentos a todos os advogados. Agradecimentos a todos os advogados.